Bonjour, meu nome é Felipe, eu fui aluno da Elisa e morei na França por sete meses quando eu fiz intercâmbio em Paris. Eu acho que chegar na França falando francês melhora muito a sua experiência. O país se abre pra você de uma maneira que ele só se abre pra quem entende e fala a língua. Você pode ver filmes franceses no cinema, você pode explorar as livrarias da cidade, e é muito mais fácil fazer amigos franceses. Em relação às aulas da Elisa, elas são completamente diferentes de uma aula normal numa escola de línguas. Se não tem um livro padrão com aqueles diálogos que ninguém nunca usou na vida, é como se você tivesse uma conversa, só que em francês. Ela aporte toujours des elementos culturels, um texto, um livro, um poema, uma peça de teatro, e isso se torna sempre interessante e passionante de aprender o francês. E isso se torna, principalmente, natural. O francês se torna um outil, e não o objetivo. E eu acho que isso é muito importante, porque há momentos em que não se lembram mesmo que aprendemos o francês. É como se nós tivéssemos uma amiga com quem falo francês. E isso me ajudou muito. Eu sempre tenho amigos francos, belgues, francês, luxembourgeois, com quem falo francês. E isso é tornou uma parte da minha vida, e isso é graças à Elisa. Então, um grande obrigado a você, Elisa. E para todo mundo que você vai pensar em fazer algo com a Elisa, vai na essa, vale a pena. E aí Obrigado.